E depois do intervalo, duas pesquisadoras que também querem manter viva a memória de Tele Santana. Não saia daí, o Fanáticos por Futebol volta já. Fanáticos por Futebol Fanáticos, Fanáticos Na esquerda, fico, só sozinho, basta o que eu vou fazer, basta o que eu vou fazer Toque na área, faça essa bola Estamos de volta com o Fanáticos por Futebol E olha, não são só os marmanjos não que preservam a memória do futebol, longe disso. Nós vamos conversar agora com duas mulheres, a Ana Carla Portela de 34 anos e a Daniele Rosa de 25 que se juntaram para contar a história de Tele Santana. Começou num curta metragem e agora elas preparam um longa metragem. Então vamos saber de detalhes com as duas, a Ana Carla Portela e a Daniele Rosa. Boa noite, Ana Carla. Boa noite, Marcelo. E boa noite, Daniele. Boa noite. Ana, quando é que vocês começaram a se interessar pela vida do Tele Santana? Olha, nós começamos, na verdade, já faz muito tempo, porque nós duas somos torcedoras do São Paulo e sempre acompanhamos e gostamos de futebol. Então, desde, assim, no meu caso, Ana Carla, desde a Copa de 82, eu sempre acompanhei a Copa de 86, o trabalho do Tele também e depois, mais de perto, com o São Paulo. E pela oportunidade, pela faculdade que nós fizemos de jornalismo, veio o interesse de estar fazendo alguma coisa voltada para o futebol. E entre alguns nomes que nós começamos a pesquisar, o nome do Tele foi o que sobressaiu. Então, por isso, nós fomos para o Tele Santana. E aí, Daniele, vocês começaram fazendo um documentário, né? Foi essa a ideia. Começaram a fazer entrevistas para fazer um documentário. Como foi? Exatamente. Nós começamos, na verdade, tudo como um trabalho de conclusão de curso. Na época, nós tínhamos um limite de tempo, então, nós conseguimos fazer um curta-metragem, de meia hora, mais ou menos, e a partir daí a gente viu que era uma história muito rica, tinha muita coisa interessante. Nós vimos que tínhamos muitos jogadores ainda para entrevistarmos. Aí nós resolvemos dar uma continuidade. Nós refizemos todas as entrevistas que nós fizemos naquela época e partimos para um longa-metragem para mostrar também essa história tão bonita e porque a gente não tem nenhum arquivo de futebol. No país do futebol, não temos arquivo dos personagens. Então, a partir daí, resolvemos mostrar essa história de Tele Santana como técnico de futebol. É, Ana, e aí vocês começaram. No curta-metragem era o quê? Quantas entrevistas e hoje quantas vocês têm? Nós tínhamos mais ou menos cerca de 20 entrevistas. Hoje nós temos mais de 80. E dá para dar alguns exemplos? Quem são? São ex-jogadores? É, temos ex-jogadores, temos jornalistas, técnicos, familiares, dirigentes. Assim, para ter uma ideia, nós temos Sócrates, Zico, Leandro, Renato Gaúcho, Eurico Miranda, Márcio Braga, Juvenal Juvencio, Milton Neves, Flávio Prado, Raí, Leonardo, Palinha, Miller, Pintado e assim vai. Só com o depoimento do Milton Neves já dava para fazer um longa-metragem, não dava? Olha, por incrível que pareça, não. Não? Não. Olha só, então nesse dia ele não estava inspirado. É, não, ele falou muito, mas assim, sobre o assunto mesmo, ele não foi assim, ele foi bem objetivo. E o Leandro, ele guarda a mágoa do Tele Santana? Nenhuma. Do corte? Não, nenhuma. Só falou bem? Falou, falou bem. É assim, nós temos no documentário, vão ter as três versões da história. Nós não temos a versão do Tele, infelizmente, mas nós temos o Renato, nós temos o Leandro e temos o Maurício Santana. Tá, que defende a visão do Tele aí. É, que é falando como bastidor, como parte da comissão técnica, né? Então vai estar essas três divisões, mas assim, o Leandro, ao contrário, ele tem um carinho muito grande pelo Tele. Quando o Tele, depois que ele ficou doente, o Leandro sempre teve contato com a família, chegou a visitar o Tele por diversas vezes. Não tem nenhuma mágoa, não. É, você está falando dessa lista de jogadores. Tem gente que, em algum momento do documentário, faz críticas ao trabalho do Tele? Olha, não são críticas. Na verdade, são divergências de opiniões. Criticar mesmo, falar mal, isso a gente não conseguiu obter de ninguém. São divergências de opiniões. Às vezes, contesta que não faria de um jeito como ele esteja, que faria de outro, mas nada mais relevante. E mesmo assim, poucos. E histórias dessas, meio pessoais, é verdade? Já ouvi histórias de que ele guardava uísque no cofre, que não emprestava dinheiro de jeito nenhum. Tudo isso é verdade? Vocês descobriram um pouco desse lado folclórico dele, pessoal? Daniela, como é que foi? Olha, gente, pelas histórias que o pessoal conviveu com ele conta, ele era realmente um cara bem paisão. Todo mundo leva isso para um lado pessoal. Ele só não ensinava só dentro do campo, ele ensinava também muito fora do campo, como formar o homem, não só o atleta. E ele era, assim, extremamente pão duro. Mucirana, sim. Mucirana. Na verdade, ele ensinava a pessoa a não gastar tudo que ganhava, né? Porque os jogadores, muitas vezes, eram novos, ganhavam muito dinheiro e saía comprando carro e tudo mais. E ele queria mostrar o outro lado. Ele queria mostrar, vamos guardar, vamos pensar em família e tudo mais. Então ele acabava sendo visto com meio pão duro. Mas também, assim, ele era um cara extremamente extrovertido pelo que dizem. Eles falavam que ele tinha aquela imagem de um homem sério e tudo mais. Mas, assim, fora do campo, não. Ele era um... Ele contava piada, ele gostava de sair e contar uma piada. Era um cara bem paisão mesmo. Da família, vocês conversaram com a mulher do Teleco, o filho? Como foi a participação da família nesse trabalho? Olha, eles, desde o começo, eles estão nos apoiando. A gente tem uma carta exclusiva da família para poder fazer esse documentário. Nós conversamos com a Dona Ivonete, que é a esposa do Teleco, com o Renê, que hoje ele é o responsável por todo o arquivo, por todo o material do Tele Santana. E eles, assim, além de estarem nos apoiando a fazer esse documentário, em tudo que a gente precisa, eles estão ajudando. Eles também contaram um pouco do lado do Tele Santana pai, Tele Santana marido, aquele cara que muitas vezes não estava presente por causa do futebol, mas nunca deixou de ter a imagem dele, né? Nunca deixou de apoiar como pai, como esposo. E, Ana, vocês têm imagens dele jogando também? Como é essa parte agora? Além dos depoimentos, vocês estão prevendo que o longa-metragem vai ter que tipo de imagem de futebol? Olha, nós temos algumas imagens do Tele, nós estamos fechando uma parceria, a gente já tem uma parceria com a ESPN, eles não cederam imagens, né? Porque nós não temos patrocínio, nós estamos há quatro anos nessa luta, sem qualquer ajuda financeira, nós estamos bancando. Então, essa parte final a gente está fazendo através de parceria. E a ESPN entrou com parceria e a Globo também está entrando com sessão de imagens. Então, nós vamos ter imagens de treinos, vamos ter imagens de treinos, tanto do São Paulo como da seleção, alguns gols, que a gente também não pode estar usando muito, até pela regra da FIFA, né? Que você não pode estar utilizando uma minutagem alta. Então, a gente vai ter alguma coisa. E, assim, nós temos imagens, acho que nós temos duas ou três imagens dele como jogador. Porque o documentário, o início dele, a introdução, vai ser justamente mostrando a passagem dele, como foi de jogador para técnico. E aí a gente aprofunda em todos os 50 anos de carreira dele.